Olá meninas, meu nome é Luane e eu sou instrutora da escola de manicure. Hoje eu vou esclarecer umas dúvidas e o assunto é minha cliente tem as unhas fracas e elas descamam, o que fazer? Bom, primeiro você tem que identificar o que está acontecendo com a unha da sua cliente fazendo perguntas para ela, por exemplo, às vezes a tua cliente tem uma tireoide que pode estar desregulada, às vezes pode ser também uma falta de vitamina então fala para ela em um dermatologista saber qual o real problema porque se a cliente tiver uma tireoide e ela estiver desregulada vai fazer essas escamas, vai descamar, a unha vai fazer duas camadas e vai sair aquela primeira camada superficial e a unha vai ficar bem fraca então o indicado é sempre mandar seu cliente ir em um dermatologista para saber o real problema porque às vezes se for uma questão de saúde, de falta de vitamina não vai ser uma base com vitaminas, uma base manipulada, uma base fortalecedora que vai resolver o problema dela aí ela resolvendo o problema de saúde, às vezes repondo as vitaminas já vai solucionar aquele problema e daí você passa uma base fortalecedora para ajudar, para auxiliar a reposição de vitamina da unha e daí vai ter uma unha mais forte, mais saudável e sua cliente também vai ficar satisfeita esse é o vídeo de hoje quem tiver dúvida, manda nos comentários para a gente, para a gente estar esclarecendo lembra de dar o joinha no nosso vídeo se inscreva no nosso canal e não se esqueçam, como vocês já sabem temos os nossos cursos e os nossos aperfeiçoamentos entre em www.escolamanicure.com ou pelo nosso whatsapp 43 999777355 obrigada meninas e até a próxima e até a próxima